Oi, segundo ano! Boa noite! Tudo bem? Que bom! Chegamos a sexta-feira, nosso quinto dia de aula da semana. E hoje, teremos aula de língua portuguesa. Então, vamos separar a mãe em casa o material. O nosso livro de língua portuguesa e também o livro de atividades de reforço. Tá bom? Coloca o livro de atividades de reforço aí no cantinho e vamos iniciar a nossa aula abrindo o livro de língua portuguesa, tá certo? Na página 102. Perem aí o material. Hoje, vamos estudar outro ponto, sinal de pontuação, não é? Estudamos o ponto final, não é? Que indica o final de uma ideia, o ponto de exclamação, certo? Que é utilizado em frases imperativas e também o ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Então, ele é utilizado em frases interrogativas. E hoje, iremos estudar a vírgula, o emprego da vírgula. Acompanhe a leitura. A vírgula é um sinal de pontuação que marca as pausas da voz na leitura. Olha, como o que o Leva disse, os sinais de pontuação servem para nos indicar a forma correta de ler. Tá bom? E a vírgula, ela serve para isso, para indicar as pausas na leitura. Observem aqui, a vírgula, ela pode ser utilizada para enumerar e separar ideias. Temos aqui uma frase. Iode, meu cachorro, latiu, abandou o rabo e pulou. Observem que essa frase aqui não possui nenhuma vírgula. Mas ela tem várias ideias. Olha, podemos utilizar a vírgula aqui, olha, para separar o subjetivo próprio. Iode, meu cachorro, tem mais uma pausa então, vírgula, latiu, vírgula, abandou o rabo e pulou. Observem que aqui, abandou o rabo e pulou, não vamos colocar uma vírgula para separar essas duas ações. Por quê? Porque aqui temos a vogal e, certo? Então, quando utilizamos a vírgula para enumerar ideias ou situações, aqui no caso dessa frase, que são ações, não é do cachorro, não utilizamos a vírgula quando já temos o e, tá certo? Porque ele aqui, olha, já está separando essas duas ações. Então, vamos ler a frase com as pausas. Observem que onde que o Ilma colocou as vírgulas, ao fazer a leitura, damos pequenas pausas, tá certo? A vírgula, ela também pode ser utilizada para separar o nome do lugar das datas. Observem aqui, Recife, 3 de julho de 2020. Então, onde será que eu vou colocar aqui a frase? A frase não, a vírgula, não é nessa frase. Eu vou procurar aqui, olha, na frase, onde é que está o nome do lugar. Observem que aqui, Recife. Então, após o nome Recife, eu irei colocar a vírgula Recife, 3 de julho de 2012, tá certo? Então, a vírgula, ela serve para indicar pequenas pausas na leitura, para que a gente compreenda a ideia daquele textinho ou daquela frase. Então, ela serve para separar ideias. Aqui, como o Ilma trouxe no exemplo, ela está separando as ações, certo? E ela também serve para separar o nome do lugar da data, tá bom? Então, vamos agora para a nossa atividade. É bem fácil, não é? Vamos lá. Página 103. A primeira questão diz assim. Leia as frases com atenção e coloque a vírgula no lugar certo. Então, vamos às frases. Na letra A, temos aqui, olha. Belém, 11 de abril de 1999. Então, onde será que eu preciso colocar a vírgula? Muito bem, aqui, olha. Após, não é? O substantivo próprio Belém. Por quê? Porque a vírgula, ela é utilizada, não é? Para separar o nome do lugar da data, certo? Então, coloque aqui, olha. Belém, vírgula, 11 de abril de 1999. Vamos para a letra B. Ceará, 4 de junho de 1971. E aí, na letra B, onde é que eu vou colocar a vírgula? Observe, né, que temos aqui o nome do lugar, Ceará, e aqui temos a data. 4 de junho de 1971. Então, como eu sei que a vírgula, ela é utilizada para separar o nome do lugar das datas, então, eu vou colocar aqui, olha. Após o substantivo próprio, Ceará. Ceará, 4 de junho de 1971. Letra C, São Paulo, 23 de janeiro de 2000. E aí, onde é que eu vou colocar a vírgula? Pensem aí, observem a frase. Eu posso colocar a vírgula aqui, olha. Após 23 de janeiro. Está correto? Muito bem, não está correto, porque a vírgula é utilizada, não é? Após o nome do lugar, que na letra C, na frase da letra C, é São Paulo. Então, vírgula, São Paulo, 23 de janeiro de 2000. Na letra D, Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011. Então, onde é que eu vou colocar a vírgula? Muito bem, aqui, olha. Depois de Rio de Janeiro. E observem a leitura. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011. Observem que temos aqui uma pausa, não é? Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011. Vamos para a letra E. Recife, 13 de julho de 2012. Então, aí, onde é que eu vou colocar a vírgula? Muito bem, depois do substantivo próprio. Recife, não é que é o nome de um lugar, separando ele da data. Recife, é o nome do lugar. E 13 de julho de 2012 é a data, está certo? Então, essas frases aqui são muito utilizadas em documentos oficiais e também utilizamos o nosso cabeçalho, não é isso? Colocamos o nome da escola e já na segunda linha temos a caroaru, vírgula e a data do dia da atividade, não é isso? Já observaram que temos uma vírgula? Muito bem. Então, agora, que o Ilma vai organizar o quadro com a próxima atividade? Pronto, o Ilma já organizou, então vamos continuar. A segunda questão, organize as frases colocando a vírgula para separar as ações dos personagens. Vamos lá. Na letra A temos a frase. Observem a leitura de que o Ilma está certo, as pausas para saber onde você irá colocar a vírgula. Gabriel gosta de pular, correr e conversar. E aí? Já sabe onde vai usar a vírgula? Gabriel gosta de pular, correr e conversar. Muito bem, Aline. A primeira ação que Gabriel faz é que ele gosta de pular. Então, vamos colocar aqui, olha, uma vírgula, separando a primeira ação do personagem. Gabriel gosta de pular, correr e conversar. E agora, eu preciso colocar uma vírgula aqui, após a segunda ação, correr. Olha, eu não preciso colocar essa vírgula porque eu já tenho aqui a vogal E entre as duas ações, está certo? Então, ela já faz esse papel de separar as ações. Então, se eu tenho a vogal E separando as ações, eu não preciso colocar a vírgula, está certo? Então, na letra A, iremos utilizar apenas uma vírgula. Gabriel gosta de pular, correr e conversar. Vamos para a letra B. Vou ler novamente. Então, onde eu irei utilizar a vírgula aqui? Para separar as ações de Berta. A primeira ação é que ela guardou a blusa. Então, vamos colocar uma vírgula aqui. Primeira ação, vírgula. Lavou a sala, é a segunda ação. E guardou a sandália na caixa, é a terceira ação de Berta. Mas, temos aqui a vogal E entre a segunda e a terceira ação. Então, não precisamos colocar aqui a vírgula, está certo? A vogal E já está fazendo esse papel de separar as duas ações. Vamos para a letra C. Eu gosto de andar de bicicleta, correr, brincar de bola e nadar. Vamos ouvindo aí e observando as pautas para colocar a vírgula. Eu gosto de andar de bicicleta, correr, brincar de bola e nadar. E aí, já colocaram a vírgula? Muito bem. Olha, a primeira ação aqui é andar de bicicleta. Então, depois da primeira ação, iremos empregar aqui uma vírgula. Eu gosto de andar de bicicleta, correr, é a segunda ação, então, vírgula. Brincar de bola, é a terceira ação. E nadar, a quarta ação da frase, não é isso? Mas, entre a terceira e a quarta, temos aqui a vogal E. Então, já sabemos que não precisamos colocar aqui a vírgula. Vamos para a letra D. Vou ler novamente. Então, onde é que eu vou colocar a vírgula aqui nessa frase? Onde é que tem pausa? É isso? Então, temos aqui, a primeira ação é girafas comendo. Então, vamos colocar aqui, olha, a vírgula após a primeira ação. Girafas comendo. A segunda ação observada no zoológico é leões rugindo. E a terceira, jacarés nadando. Mas, entre elas, eu também tenho aqui a vogal E. Então, eu não preciso colocar vírgula. Visitei o zoológico e vi girafas comendo, leões rugindo e jacarés nadando. Vamos para a letra E. Aninha estava agitada, pulava muito, falava alto, corria e não queria parar. Vamos lá. Aninha estava agitada, pulava muito, falava alto, corria e não queria parar. Aninha, que eu vou colocar a vírgula aqui nessa frase. Aninha, que temos pausas, não é? Vamos observar aqui as ações. Aninha estava agitada. Falava alto, é a primeira ação, então vírgula. Pulava muito, segunda ação. Não tenho aqui a vogal E separando ela da próxima ação, então vírgula. Falava alto, é a terceira ação. Corria e não queria parar. Observe que aqui, entre as duas últimas ações, temos a vogal E. Então, não precisamos colocar a vírgula. Então, vamos lá. Aninha estava agitada, primeira ação, vírgula. Pulava muito, segunda ação, vírgula. Falava alto, terceira ação, vírgula. Corria, quarta ação e não queria parar. A quarta ação, mas entre elas eu tenho a vogal E. Então, já colocamos as fases, a vírgula. Em todas as fases, vamos ler? Obedecendo, não é? A pontuação, ou seja, a vírgula. Onde colocamos a vírgula, já sabemos que temos que dar uma pequena pausa. Letra B. Letra C. Letra C. Letra E. Aninha estava agitada, pulava muito, falava alto, corria e não queria parar. Bem fácil, não é isso? É só observar a leitura, não é? Observar as ações e colocar a vírgula. Vamos para a terceira questão. Em qual das alternativas a vírgula não separa ideias? Então, sabemos que a vírgula pode ser utilizada para enumerar ideias ou objetos, itens, não é? E ela também serve para separar ideias, ações, enumerar itens, separar ideias, não é? E também separar o lugar de datas. Então, vamos observar as três frases que temos aqui. Juliana foi ao mercado para comprar leite, açúcar, ovos e alguns temperos. Observem direito nessa frase. Vamos para a próxima. Durante o feriado, eu pretendo descansar, ler um bom livro e ver alguns filmes. E a terceira frase. Estava indo passear com o meu cachorro, Mas, começou a chover. Então, vamos observar onde está a vírgula nessas frases, não é? Na primeira frase, temos aqui a vírgula, não é? Após o substantivo leite. E também, após açúcar. Observem que aqui temos dois itens, não é isso? É como se ela estivesse enumerando uma lixa, não é? Ela está enumerando aqui o que ela vai comprar no mercado. Então, observem. Juliana foi ao mercado para comprar leite, açúcar, ovos e alguns temperos. Então, nessa primeira frase, vocês acham que as vírgulas estão sendo utilizadas para separar ações? Observem direitinho. Muito bem. Não, não é? Porque a unicação dessa frase é Juliana ir ao mercado. A vírgula aqui está sendo utilizada para enumerar, certo? Então, vamos marcar aqui o X, já na primeira frase, e vamos observar as próximas, para ver se tem mais algum. Vamos lá. Vamos observar onde estão as vírgulas dessa segunda frase. Temos apenas uma vírgula aqui. Vamos ver se ela está sendo utilizada para separar ações. Durante o feriado, eu pretendo descansar. Descansar em uma ação, não é? Então, temos aqui a primeira ação. E após ela, uma vírgula. Então, está correto aqui. Ler um bom livro, segunda ação, e ver alguns filmes. Não precisa de vírgula, porque temos aqui a vogal é. Então, nessa segunda frase, o uso da vírgula está sendo para separar ações. Então, se a questão pede para marcar as frases que a vírgula não está sendo usada para separar ações, não vamos marcar aqui nessa segunda frase, está certo? Vamos para a terceira. Estava indo passear com o meu cachorro. Primeira ação. Mas, começou a chover. É uma segunda ação, não é isso? Então, olha, aqui a vírgula também está sendo utilizada para separar ações. Então, também não vamos marcar o X. Vamos marcar o X apenas na primeira alternativa, onde a vírgula, as vírgulas estão sendo utilizadas para enumerar ideias. E aqui, no caso dessa frase, para enumerar itens, está bom? Então, é bem fácil o uso da vírgula. É só prestar atenção também e praticar bastante a leitura para você ver onde é que tem a vírgula e onde é que você deve utilizar ela para dar uma pausa, está certo? Então, agora o tio Wilma vai organizar o quadro com a próxima atividade. Pronto, o tio Wilma já organizou. Então, agora vamos continuar com um novo assunto, certo? Iremos estudar palavras com LI e LH. O som das palavras, a pronúncia de palavras com LI é semelhante a palavras escritas com LH. Está certo? Então, é muito importante que você tenha atenção, né? Para não se digreitinho para identificar se é escrita com LI ou com LH. Lembrando que, ao fazer a separação de sílabas, palavras escritas com LH, o LH não se separa, tá bom? Permonece na mesma sílaba e nenhuma palavra inicia com LH. Então, se a palavra já tem o som de LI no início, na primeira sílaba, então já sei que ela não é escrita com LH e sim com LI. Então, o tio Wilma colocou aqui algumas palavras que apresentam a escrita de LI e LH e vamos fazer a leitura. Daquela mesma forma, o tio Wilma vai marcando a sílaba, você vai pronunciando lá em casa e depois pronunciamos a palavra juntos, tá bom? Então, participem, certo? Vamos lá. Muito bem. Agora vamos três juntos. Retaliação. Retaliação. Olha, observem que é escrita com LH e I. Vamos para a próxima palavra. Vamos pronunciando aí em casa, tá bom? Muito bem. Família. Observem aqui na palavra família. O som aqui do LI é bem semelhante ao som do LH e I, mas ela é escrita com LI. Vamos para a próxima palavra. Trabalhista. 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 Trabalhista, certo? E é escrita com LH. Vamos para a próxima palavra. Vamos pronunciando. Vamos pronunciando aí em casa, certo? Muito bem. E agora vamos ler juntos. Filhote. Filhote. E é escrita com LH. Vamos para a próxima palavra. Vamos pronunciando. Muito bem. Agora vamos ver juntos. San-da-li-a. Sandália. Observem que quando pronunciamos a palavra, não é? O som é muito semelhante a uma palavra escrita com LH e I. Vamos para a próxima. Vamos pronunciando. Muito bem. Então, vamos ler juntos. L-I-N-A. L-I-N-A. Certo? E é escrita com LH. Vamos para a próxima palavra. L-I-N-A. 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 Muito bem. M-I-L-I-O. M-I-L-I-O. Certo? Vamos agora. Muito bem, velhice, velhice, próxima palavra, muito bem, li, xó, lixo, agora, abelha, abelha, então, observaram, não é? Ao fazer a leitura dessas palavras, como é semelhante o som do li e lh, agora, vamos para a nossa atividade, página 104, e 4. A primeira questão diz assim, escrevam o nome das imagens abaixo, então, vamos lá, temos aqui algumas imagens, que o Ima trouxe aqui imagens semelhantes à do livro de vocês, tá certo? Temos aqui essa primeira imagem, e vocês sabem o que é isso? Muito bem, é telha, não é? E telha é escrita com li ou lh? Muito bem, com lh, então, vamos escrever aqui, telha. Lh, próxima imagem, observe aqui, direitinho, que objeto é este? Muito bem, é uma agulha, e esse som, Lh, como ele é escrito? Muito bem, Lh, então, vamos escrever. A agulha, próxima imagem, temos aqui uma lata, representando o quê? Isso mesmo, lixo. E lixo, esse som, li, li ou lh? Muito bem, li, não é só de saber que esse som é o início da palavra, na primeira sílaba, então, já sei que é escrito com Lh, porque nenhuma palavra inicia com LH. Lh, lixo, 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 próxima imagem, temos aqui uma boca, não é? E aqui? O que é lixo? Muito bem, uma língua, muito bem, uma língua, e esse li, de língua, li ou lh? Muito bem, li, início de palavra, nós já sabemos que não pode ser LH. Próxima imagem, qual é o nome desta imagem? Muito bem, colher. E colher? É escrita com li ou lh? Muito bem, lh, então, vamos escrever. Co-né. Próxima imagem. Observem aqui. Temos uma. Muito bem. A abelha e abelha. É escrita como L ou LH? Isso mesmo, LH. A abelha. Agora, temos aqui a imagem de um. Muito bem. Palhaço. E palhaço é escrito com o quê? E LH? Esse som é LH. A, LH. Só. Isso mesmo. LH. Palhaço. Vamos para a próxima imagem. Temos aqui um limão. E limão é escrito com L ou com LH? Isso mesmo. L, I, limão. Vamos para a próxima imagem. Temos aqui uma. Lixa. E lixa é escrita com L ou LH? L ou LH? Muito bem. L, I, lixa. L, I. Como sabemos, nenhuma palavra inicia com LH. Temos aqui uma. Temos agora aqui uma. Orelha. E esse som? L, I, lixa. L ou LH? Muito bem. L, I, lixa. L, I, lixa. L, I, orelha. Agora, temos aqui a imagem de um alicate. E alicate é escrito com L ou LH? Olha, A, li, ca, té. Muito bem. L, I, li, ca, té. Alicate. E por último, temos aqui a imagem de um... Muito bem. Mi, lió. Esses são o lió. L ou LH? Muito bem. L, H. Mi, lió. E agora, vamos fazer a leitura de todas as palavras? Vamos lá. Vamos ver aqui uma. Telha, agulha, lixo, língua, colher, abelha, palhaço, limão, lixa, orelha, alicate e milho. Pronto. Agora, a Tia Wilma vai organizar o quadro com as próximas atividades da página 105. Pronto. A Tia Wilma já organizou. Então, vamos continuar com a segunda questão. Substitua os números pelas sílabas para formar palavras. Então, observem que temos aí uma tabela, não é? De 1 a 26. E cada número corresponde a uma sílaba. Então, vamos identificando a cooperação dos números e formando as palavras. Na letra A, temos o número 2. Então, vamos observar aqui qual é a sílaba do número 2. Na. Vamos escrever. Na. Mais a sílaba do número 7. Observem aí. Vá. Na. Na. Vá. E agora, a sílaba do número 24. Lha. Vamos completar. E formamos aqui a palavra navalha. Vamos para a letra B. Número 13. Observem aí. Can. Número 4. Bá. E agora, número 9. Lho. E por último, o número 24. Vamos lá. 24 não, né? 14. Que é a sílaba T. Tambalhota. Vamos para a letra C. Um, que é a sílaba Ré. Dez, que é a sílaba Pó. E por último, o nove, que é Lho. E formamos assim a palavra repolho. Vamos para a letra D. Doze. Pá. 24. Lha. Quinze. Observem aí. Sá. E por último, vinte e um. Dá. E formamos a palavra palhaçada. Vamos para a letra E. Vinte e seis. Má. Onze. Rá. Vinte e três. Vi. Nove. Lhó. E por último, cinco. Zó. Só, né? E formamos assim a palavra maravilhoso. Vamos para a letra F. Dezessete. Bi. Três. Lhé. E por último, vinte, té. Bilhete. Vamos agora para a letra G. Temos aqui. Vinte e dois. Que corresponde a sílaba Pó. Dezenove, que corresponde a sílaba Lhi. E o dezesseis, que corresponde a sílaba Lhinha. Foi, Lhinha. Vamos agora para a letra H. Temos aqui dezoito, que corresponde a sílaba A. Doze, que corresponde a sílaba Pá. Um, Ré. E por último, o nove, Lhó. Aparelho. Vamos agora para a letra I. Número quatro, sílaba Bá. Número onze, sílaba Rá. E o número nove, que corresponde a sílaba Lhó. E temos aqui a palavra Baralho. Vamos agora para a letra J. Número vinte e cinco, que corresponde a sílaba I. Número vinte e quatro, que corresponde a sílaba Lhá. E por último, o número oito, que corresponde a sílaba Dó. Ilhado. Formamos todas as palavras. Vamos fazer a leitura. Navalha, cambalhota, repolho, palhaçada, maravilhoso, bilhete, folhinha, aparelho, baralho e ilhado. Pronto? Escreveram todas as palavras. Agora vamos para a terceira questão. E diz assim. No quadro abaixo, risque as palavras que estiverem escritas incorretamente e reescrevas corretamente. Então, vamos observar aqui. Temos aqui no quadro colírio, está escrito corretamente. Observe a minha pronúncia. Colírio. É correto escrever colírio? Não, a palavra correta é colírio, certo? Então, essa palavra está escrita errada, porque na escrita dela não temos Lh, e sim L-I. Então, vamos descrever ela aqui abaixo corretamente. Colírio. Colírio. Com L-I. Colírio. Vamos para a próxima palavra. Inteligente. Observe a escrita desta palavra. Inteligente. Está correta. Inteligente é escrita com L-I. Vamos para a próxima. Alimentação. Observe esta palavra. Alimentação. Alimentação. Está correto? Muito bem. Não está correto. Esta palavra não é escrita com L-H. E sim com L-I. Alimentação. Então, vamos escrever aqui abaixo. Alimentação. Vamos para a próxima palavra. Temos aqui, olha, já-vali. Esta palavra está correta? Já-vali. Também não está correta. Não temos L-H na palavra. Já-vali. Escrita com L-I. Vamos escrever aqui abaixo. Já-vali. Observem que a pronúncia é semelhante, não é? Do L-I e do L-H. Mas, ao pronunciarmos prestando atenção, conseguimos identificar o som. Linha. E aí, esta palavra está escrita correta? Linha. Muito bem. Está correta, não é? E também nenhuma palavra pode começar com L-H. Temos aqui o L-I no início da palavra. Correto. Temos agora aqui a palavra. Felicidade. Escutem a pronúncia dessa palavra. Felicidade. Está correta? Muito bem. Felicidade. Também está correta. Temos aqui a palavra. Brilhante. Vou repetir. Brilhante. Muito bem. Brilhante também está correta. Tem sua escrita L-H. Vamos para a próxima. Ovelha. Ovelha. Muito bem. Está correta. E milionário. É correta essa pronúncia? Milionário. 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 É escrita com L-I. Milionário. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mi. Li. Ó. Na. Ri. Ó. Milionário. É correta. E agora, vamos para a última palavra. Temos aqui, velhice. Observem a pronúncia dessa palavra. Velhice. Está correta? Velhice. Não. Velhice é escrita com L-H. Então, vamos escrever ela correta aqui embaixo. Velhice. 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 Certo? Então, a escrita correta é colírio, alimentação, javali, milionário e velhice. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Complete as palavras abaixo com L-H ou L-I. Então, temos aqui, olha. A palavra, a palavra, alívio. Alívio. Alívio é escrita com L-I ou L-H? Vamos sim aí em casa. Muito bem. Alívio é escrita com L-I. Alívio. Vamos para a próxima palavra. Temos aqui, milho. Temos aqui, milho. Milho. L-I ou L-H? Muito bem. L-H. Milho. Próxima palavra. Aliado. Aliado. Pronuncie aí em casa. Aliado. Muito bem. Aliado é escrita com L-I. Aliado. Vamos para a letra D. Toalha. Pronuncie aí em casa. Toalha. Muito bem. L-I. H. Vamos para a próxima palavra. Pilha. L-I ou L-H? Pilha. Muito bem. Pilha é escrita com L-H. E linguarudo. Linguarudo. Observe, não é que linguarudo temos o som do L-I no início da palavra, na primeira sílaba. Então, já sabemos que aqui é L-I, pois nenhuma palavra inicia com L-H. Vamos para a próxima palavra. Sandália. E aí? Sandália, L-H ou L-I? Muito bem. Sandália é escrita com L-I. Sandália. Vamos para a próxima palavra. Temos aqui, litoral. Olha, só para explicar que o som é no início da palavra, já sabemos que é com L-I. L-I-T-O-R-A-L. Próxima palavra. Escolha. E aí? L-I ou L-H? Escolha. Muito bem. L-H. Agora, temos aqui a palavra, agasalho. L-I ou L-H? Agasalho. Muito bem, LH E agora temos a palavra ligação Só de identificar que o som é no início da palavra, já sabemos que é LI Ligação E por último, temos aqui a palavra abelha Muito bem, LH Vamos fazer a leitura das palavras Alívio, milho, aliado, toalha, pilha, linguarudo, sandália, litoral, escolha, agasalho, ligação e abelha Assim que analisamos a quarta questão, o Ilma vai organizar o quadro com a continuidade das atividades Pronto, o Ilma já organizou o quadro, então vamos para a quinta questão Em qual grupo de palavras todas estão corretamente escritas? Então vamos analisar aqui essas palavras Na primeira alternativa temos bolinha Está certo, né? Então vamos colocar aqui Bolinha está correta Bolinha também está correta Bolinha Agora, ilha Ilha está correta? Não Ilha está errado, pois ilha é escrita com LH Então já sabemos que essa alternativa aqui não possui todas as palavras escritas corretamente Vamos para a próxima Temos aqui colheita Que está correta Temos aqui pilhas Com L e I Está correto? Muito bem Pilhas está errada O certo é com LH Pilhas Certo? Então já identificamos que essa alternativa não é Mas vamos observar a última palavra Temos aqui, olha Mergulho Que também está escrita corretamente Então nem a primeira alternativa e nem a segunda Vamos para a próxima Temos aqui, olha Joelho Que está correta Folhagem Que também está correta E temos aqui a palavra conselho Está correta? Muito bem Não está correta Pois conselho é escrito com LH Então também não é a terceira alternativa Vamos para a quarta Temos aqui a palavra auxílio Que está escrita corretamente Temos aqui, olha Mobiliar Que também está correta Será que essa é a última alternativa? E por último temos aqui a palavra sobrancelha Com LH Que está correta Então, olha Dentre essas alternativas A única não é que possui um grupo de palavras Que tem a sua escrita correta É a última alternativa Auxílio Mobiliar E sobrancelha Então vamos marcar aqui, olha Um X Pronto E assim finalizamos A nossa quinta questão Finalizamos também As nossas atividades de livro de língua portuguesa Então pode fechar O livro Tio Wilma Deixa eu anotar aqui no quadro O praticando de vocês Que é a língua portuguesa No livro Atividades de reforço Nas páginas 136 E 137 Tá bom? Que correspondem ao assunto Que estudamos hoje O emprego da vírgula E também palavras escritas Com L I E L H Então qualquer dúvida É só voltar na explicação De Tio Wilma Tá bom? Hoje é sexta-feira Então Tio Wilma Se despede de vocês Por esta semana Lembrando que amanhã Vocês terão aula de música De Tia Bibi Não é isso? De educação física Com Tio Jorge Então assistam Participem Tá bom? E Tio Wilma Também vai enviar Um praticando Então bom final de semana Aproveitem Um cheiro E até segunda Tchau